Boa noite, galera! Boa noite, boa noite! Pessoal chegando, vamos lá! Boa noite, pessoal! Marcia Delso Carpinho Matheus Alceu Pantone, boa noite! Boa noite, pessoal! Muito boa noite! Vamos chegando! Damaris, boa noite! Dominique, boa noite! Boa noite, galera! Não, não, Swift não! Hoje é Android! Hoje é Android! Teve lançamento hoje, quero comentar um pouquinho a respeito do que aconteceu hoje lá na Califórnia, galera! Boa noite, Vanessa! Boa noite! Isso aí, pessoal! Vão entrando, vão dando os coraçõezinhos! Eu vou falar hoje um pouquinho a respeito do lançamento que o Google fez hoje da versão nova do Android, oficialmente, agora e dos novos dispositivos Nexus Compartilhem, pessoal, com os amigos e vocês aí, interessados em Android também A gente sempre entra aqui para falar algumas coisas interessantes Boa noite, Jason! Mr. Cavalcante Galera, então, é o seguinte É... Para vocês saberem Não sei se vocês estavam cientes ou não Mas hoje o Google lançou Na Califórnia Num evento É... Que foi transmitido ao vivo Pelo YouTube A uma da tarde, aqui no horário de Brasília Lançou a nova versão do Android E os novos dispositivos Nexus Na verdade, tem mais algumas coisinhas que foram anunciadas também Eu vou dar uma passadinha rápida Só para colocar vocês a par do que está acontecendo E eu também quero dar uma palavrinha depois com vocês a respeito do que muda para a gente aqui na Softblue Para você que é aluno Para você que quer ser aluno da Softblue Então é o seguinte, pessoal Oi, Jason! Boa noite! Obrigado, cara! Obrigado! Seguinte É... Hoje, então É... O Google Depois de não falar nada De não... Não antecipar nenhuma informação Mas já havia muitos Havia rumores aí no mercado A respeito de como é que iam ser Esses dispositivos Nexus É... Lançou exatamente o que o pessoal já sabia Tá? Então São dois dispositivos Tá? O Nexus 5X E o Nexus 6P Seguindo a linha Dos dispositivos Nexus É... O Google escolheu Um fabricante Na verdade, um para cada um O escolhido de novo Para o Nexus 5 foi o LG Ele já fez o Nexus 4 O último 5 E o 5X agora, né? E a chinesa É... A Huawei Foi escolhida Para fazer o Nexus 6P Tá? É... Qual que é a diferença Dos dois dispositivos? É... Na verdade, assim Se você acessar aí Dá uma procurada no Google Já está todo mundo falando A respeito disso, tá? Mas basicamente O que que tem de diferença De um para o outro? O da LG O 5X Ele... Ele chega no mercado Com uma tela De 5.2 polegadas Leitor de impressão digital Pela primeira vez Incorporado nativamente No Android Outros dispositivos já tinham Mas eram soluções Proprietárias de fabricantes Agora é da própria plataforma Câmera traseira De 12.3 megapixel E câmera dianteira De 5 megapixel Isso é um negócio Bastante bacana E um processador De 6 cores Isso é coisa ainda Agora vamos ver Se a bateria vai aguentar, né? Em compensação O Nexus 6P Fabricado pela Huawei Ele tem... Ele tem uma tela De 5.7 É um smartphone Ele não sei Que achar um tablet Mas é um smartphone Grandalhão, tá? Com uma... Uma... Câmera traseira De 8 megapixel E uma... Ou melhor Uma traseira De 12.3 megapixel Também E uma frontal De 8 megapixel E 8 cores Tá? É... Os dois dispositivos Tem versões de... O 5X tem versões De 32... 16 e 32 GB De armazenamento O 6P Em 32, 64 E 128 GB De armazenamento Tá? O processador Do 5X É um Snapdragon 808 E o do 6P É um Snapdragon 810 Tá? Então o Google Não lançou O... Como ele já vinha fazendo, né? O... O tablet, né? Porque normalmente Eles lançavam Um smartphone E um tablet, né? Dessa vez Foram dois smartphones, tá? Mas tem um tablet também Mas vou falar dele Daqui a pouco Os dispositivos Nexus Novos Boa noite, Jackson Chegam No mercado Com o novíssimo Android 6 O Android Marshmallow Que já estava Correndo aí Algum tempo Mas estava em versão De developer Beta, tá? Então estava aberto Para desenvolvedores Não tinha nenhum dispositivo Ainda que usava É... E agora é oficial Saiu o SDK Final E o pessoal Agora já vai Já vai poder Começar a usar A API leva o 23 Aí para quem desenvolve Para o Android Tem que saber o númerozinho Além desse anúncio Do Nexus Outras coisas legais Eles falaram um pouco Sobre o Google Play Services A parte de música Agora para quem Assina o serviço De música do Google Deu fome É verdade André Milani Estou esperando a pizza Que vai chegar daqui a pouco Aqui Vamos acelerar aí Que senão o pessoal Daqui a pouco Vai ficar com fome Vai embora Então agora O Google Play Services Tem um plano específico Para a família Para você compartilhar A sua conta Entre várias pessoas Custa lá 15 dólares por mês Alguma coisa assim Tá? O Google Photos Está vindo aí Com novidades Um recurso muito legal De compartilhamento De álbuns Para evitar Justamente aqueles problemas Você vai Com a tua família No parque Aí você tira umas fotos Tua esposa tira outras fotos Daqui a pouco Cada um está com um pedaço Das fotos Aí a avó A tia O padrinho Todo mundo quer ver As fotos E é difícil de sincronizar Tudo isso, né? Então é um recurso Bem interessante Que permite que você Tenha um álbum só compartilhado Todo mundo possa ver Esse álbum E editar esse álbum Também ver quem são as pessoas Que adicionaram Ou visualizaram Cada uma das fotos Um negócio bem legal Que na verdade Vai estar em produção Até o final do ano Mas já foi anunciado hoje Não está ainda funcionando O Fototag Que é uma tag Para você colocar Nomes em pessoas E daí o algoritmo do Google Identifica essas pessoas Para tentar depois Se você quer, por exemplo Procurar uma foto De uma pessoa Num determinado evento E aí você O Google Ele consegue vasculhar As datas E encontrar essa pessoa Por processamento de imagem E o Fotocast Que é você Jogar as fotos Do teu dispositivo Para a tela do computador Para mostrar para as pessoas Em vez de ficar Aquele negócio De pegar o teu celular E vai passando as fotos Então é um negócio Bem bacana Outra coisa legal Que apareceu E o mercado já estava Com rumores E que ia surgir É o Chromecast novo O Chromecast Para quem não conhece Aliás eu tenho um aqui Mas não vou conseguir pegar Agora para mostrar para vocês Mas o meu é o antigo O Chromecast é um dispositivo Que você engata Na saída HDMI Da tua televisão E ele Via Wi-Fi Ele se conecta Com seus dispositivos Android E traz tudo para a tela Da tua televisão O Chromecast novo Agora ele está Com um hardware Diferente Tem três antenas De Wi-Fi Um negócio lá Totalmente maluco E ele está Com uma recepção De sinal bem melhor Eles mostraram Os gráficos A respeito De como mudou Inclusive comparando Quantos concorrentes E junto com o Chromecast novo Foi lançado também O Chromecast Audio O Chromecast Audio É muito bacana Pode transformar Qualquer caixa de som antiga Que você tenha Que tenha uma entrada de áudio Em um dispositivo Que pode tocar a música Do teu celular Do teu tablet Ou do seu computador É um negócio Meio revolucionário Bem legal Vamos ver se realmente Vai pegar É o Chromecast Audio O nome Depois se quiser Dar uma pesquisada A respeito 35 dólares Os dois O Chromecast Custa 35 dólares Já vai custar Em todos os países Esse preço O Chromecast Audio 35 dólares Nos Estados Unidos A venda a partir de hoje Outra novidade É o lançamento De um tablet Do Google Chamado Pixel C C Letra C O Pixel C Ele é um tablet Com um teclado acoplado Só que eles são peças separadas Inclusive você compra eles Separadamente Eles se ligam por um imã E você pode Você pode deixar o tablet No ângulo que você quiser É um teclado Que se adapta Perfeitamente Ao dispositivo Ele se esconde embaixo Quando você coloca o teclado Com o imã Embaixo do tablet Ele carrega Por indução Automaticamente Você deixa algumas horas Ali pronto O teclado está carregado Não precisa botar na energia Muito interessante Tinha lá Pesquisar então Pixel C Novidade aí Chegando do Google Também baseado No Android Marshmallow É Com relação Ao sistema operacional O sistema operacional Sofreu algumas mudanças Na verdade as mudanças Que foram anunciadas Todas elas Pelo menos eu já tinha visto Informações Em sites Fontes Que dizem Aqueles rumores Aquela coisa toda Na verdade Basicamente tudo se confirmou Um novo gerenciamento De memória De energia No Android Diz o Google Que vai durar o dobro Da bateria Agora Os dispositivos Não sei Vamos ter que ver isso aí Na prática Depois Um recurso Um recurso chamado Now on tap Que tem no Android Marshmallow Agora Que se você tiver Com Se você segurar o botão Home Por um tempo Longo Ele detecta O que você tem Na tua agenda Nas tuas notificações E tudo mais E te sugere Alguma coisa Ele cruza um monte De informações E te dá Sugestões Do que você pode Fazer Também é um negócio Meio revolucionário Um dos grandes recursos Que o Google aposta Na versão 6 A leitura de impressão digital Já falei Outros dispositivos Já tinham isso Por exemplo O Samsung S6 O Galaxy S6 Da Samsung Já tem Mas é uma solução Proprietária da Samsung Agora o Android Nativamente Dá suporte A leitura biométrica Então está Na programação Você pode fazer Via API Do SDK Do Android Algumas coisas Também relacionadas A gerenciamento de memória A gerenciamento de arquivos Deu uma melhorada No software também Mas assim Nenhuma grande inovação Nada que Eu já não soubesse E na verdade Antes de ser lançado Hoje Já foram lançadas Três versões Developer Preview Do Marshmallow E dessas três Basicamente Tudo que tem Nessa terceira Se confirmou Agora no lançamento Oficial Então não deu Praticamente Nada E o que mais Eu tinha para falar Para vocês Ah Eu anotei aqui Preços Para quem está curioso Está com vontade De comprar Um dispositivo Nexus Ou o Pixel C O Nexus Ele vai começar A ser vendido Em alguns países Agora A partir da semana Que vem Eu acho Nas próximas semanas Mas Aqui no Brasil Ainda não tem Uma previsão De chegar Ele vai chegar Deve chegar Mas não Nesse primeiro momento 379 dólares Ou a versão De entrada E no 6P 499 dólares Para quem estiver Interessado No tablet Pixel C 499 dólares Pelo tablet Mais 149 Pelo teclado Você tem que comprar Os dois separados Ou então você compra Só o tablet E não usa o teclado Mas dá uma olhada Depois é bem legal O que eles fizeram Para fazer os dois Trabalharem juntos O que mais Que eu anotei Aqui pessoal Bom Com relação Ao Sistema operacional Marshmallow O pessoal Às vezes se pergunta Poxa Será que o meu celular Vai receber atualização Eu não estou Por dentro Exatamente De como é que está Essa questão Com relação aos fabricantes Tem alguns sites Que sabem tudo A respeito disso Que tem fontes confiáveis E tal Mas O que eu sei Que é o que foi divulgado Hoje É que assim De cara O Nexus 5X E o 6P Já vem com o Marshmallow Instalado E nas próximas semanas Os Nexus 5 7 9 E Nexus Player Na semana que vem A partir da semana que vem Começam a receber Essas atualizações Nexus 4 Não vai receber A atualização oficial Se você quiser Se tiver o Nexus 4 E quiser a atualização oficial Vai ter que partir Para métodos Fora do oficial Com a aportação do dólar Não chega nem para É verdade Isso aí deve chegar caro Aqui no Brasil É Mas também tem a questão De Que também não vai chegar Aqui no dispositivo De 5 mil reais Porque senão ninguém compra Porque tem outros celulares Que são top de linha Também Que não estão custando Tudo isso Mas não sei Vamos ver Vamos esperar Ou então O jeito é ir para fora Comprar Mas até ir para fora Está difícil Ultimamente com esse dólar O Android 6 Marshmallow Ele foi anunciado Ele foi anunciado hoje Então Mas desde março Já vinha esse anúncio Do Google Que ia ter uma versão nova Você sabia Que ia ser o Android M Porque o Google Não sei se vocês sabem Mas eles sempre lançam As próximas versões Com o nome de Doce Então Na versão anterior Estava no L O Android Lollipop Que é a versão 5 E agora Estava no Doce com a M Aí tinha lá Várias Opiniões Falando a respeito De qual que ia ser O próximo Doce Mas já faz algumas semanas Que descobriu-se Então Que o Android Se chama Marshmallow E para você É verdade O imposto para eletrônica Aumenta É verdade Aqui no Brasil Aumenta tudo Menos o salário Da galera Na verdade Bom Mas Então para você Saber Ou se você já sabe A gente tem aqui Na Softblue Um curso De Android E o pessoal Quando começou a chegar Uma Marshmallow Já começou a aparecer Para download E a galera Já começou Carlos e daí Cadê o Android Vai ter Não vai ter Atualização Então pessoal Estou confirmando Aqui para vocês Hoje Que a gente Vai atualizar O curso Para o Android 6 Para quem já é aluno Do Android 5 Lollipop Que era a última versão Até hoje Que o curso Já estava Totalmente atualizado Ele foi relançado Na verdade Foi regravado Praticamente do zero Agora no começo do ano E agora saiu E agora saiu Essa versão nova Vamos ter que atualizar E para quem já É aluno Do curso Hoje Vai receber Essa atualização De graça Naquela política Que a gente tem Da Softblue Que você só compra Uma vez E as atualizações A partir dali Para sempre São gratuitas Para você E o acesso Também não inspira Você já sabe Então é só É só É só É só Acessar Quando sair Vocês vão Lançar algum curso Design de interface Para dispositivos móveis Estamos pensando Em algumas outras coisas Na parte de Android Tá Mas ainda não tem Nada definido Mas a gente Vai avisar Assim que tiver Alguma coisa Então para quem Já é aluno Vai ter atualização De graça Quando é a data De atualização Não sei Ainda não está definido Eu sei que vai ter Eu vou fazer Mas ainda não está definido Porque depende De algumas outras coisas Eu já estou Alguns meses Acompanhando Essa evolução Da API do Android Eu já detectei Algumas coisas Que realmente Vão mudar Por exemplo Na parte de instalação Mudou agora A versão nova No Android Studio Para usar Para programar A API de rede Que até a versão Que desde o começo Do Android Era usada Uma sub-API Da Apache Como os HTTP Utils Que é uma API aberta Para a rede Muito utilizada Inclusive em aplicações Java Sempre foi usada No Android Agora o Android Resolveu cortar Na verdade cortar não Ela funciona ainda Mas está marcado Como deprecated Está depreciado Então eles sugerem Que você troque Porque daqui a pouco Pode ser que essa API Seja cortada Fora Do Android Marshmallow Ainda está disponível Então Ainda dá para usar Sem problema nenhum Funciona Tudo certo Mas Vai ter que ser atualizado Porque agora A recomendação É usar uma outra API Que funciona de um modo Um pouquinho diferente Além disso Estamos pensando Não só na atualização Mas colocar alguns temas Novos Tem algumas coisas Que chegaram no Android Na versão 5 Já e agora E agora também Na 6 Que a gente está pensando Em incorporar Ainda Vamos fazer surpresa Mas não Pode ter certeza Que não é só uma atualização A gente nunca só faz isso A gente sempre tem Alguma coisa a mais Que a gente faz Para o pessoal E também estamos pensando Em mais algumas coisas Com relação a novos cursos Na área de Android Mas isso também Por enquanto Nada é definido Mas pode ser Que aconteça Então na verdade Eu queria só Dar esse recado Para vocês Se você Tiver interesse Em estudar Android E tiver com pressa Carlos Eu quero aprender Android E não importa Que não está atualizado Compre o curso O material que está lá Tudo que está lá Funciona no Android Ainda normal O material que estava lá Era do Android 5 Que até hoje Era a versão oficial O web service Tem no curso de Android O web service A gente cobre lá Tem um módulo Que fala só sobre isso Então é isso aí Se você Tem interesse Matricula E aí depois Quando sair a versão nova Automaticamente Já vai estar disponibilizado Para você a atualização Os alunos sempre recebem A atualização em primeira mão A gente sempre lança E aí os alunos Já saem acessando E tudo funcionando Beleza pessoal Basicamente Eu acho que era isso aí Que eu tinha para falar Se vocês tiverem interesse Saber mais a respeito Dá uma acessada Dá uma procurada No Google Sobre o evento de hoje Do lançamento do Marshmallow Tem vários sites Já que já estão falando A respeito Dá uma olhada lá Principalmente no Pixel C E no Chrome Audio Que são dois dispositivos Inovadores Que eu não tinha ouvido falar Eu acho que Esses dois aí Realmente pegaram O mercado de surpresa Não tinha visto ninguém Falar sobre esses dois dispositivos E o Google lançou eles Hoje Tá Pessoal Eu queria saber Se tem mais alguma dúvida Alguma coisa E Estou à disposição aqui Mas daqui a pouquinho Eu tenho que ir embora Ah Só antes de ir embora Um detalhe Vocês já se inscreveram Para o webinar de amanhã Ou melhor Não Desculpa Webinar de quinta-feira Dia primeiro Oito da noite Tem o webinar www.softblue.com.br Barra ao vivo Repete os sites Por favor Na verdade Léo Tem um site Que é o Androidpitch.com.br P-I-T É um site bem bacana Que cobre só Android Lá eles estão com todas as informações Bem atualizadas Dá uma olhada lá É E o pessoal do O pessoal aí Que falou Já se cadastrou no webinar Então pessoal Quinta-feira tem o webinar Antes do webinar Eu vou abrir o Periscope Vou conversar um pouco com vocês Depois do webinar Eu vou conversar com vocês também Tá A ideia É fazer um negócio Muito bom Tá São três webinars Na verdade De Java Tá O primeiro é de Java FX É isso aí de mil Você já me inscreveu Quem que já se Androidpitch Isso aí Jason É Quem que já se inscreveu aí Pessoal Fala um eu aí E quem não se inscreveu Por favor Não vai perder essa chance É de graça Tem que saber Java Já Olha Eu recomendo que você Já tenha uma base Porque o que a gente vai falar Nesses webinars Não é nada básico Mas eu também não vou Complicar a vida de ninguém Então É Se cadastre E acompanha Veja lá o que você consegue Certamente alguma informação Interessante Você vai conseguir Tá O pessoal aí dizendo Que já está cadastrado Então de novo www.softblue.com.br Barra ao vivo Tá As inscrições estão abertas Amanhã é o primeiro Dia Amanhã não Eu estou perdido Aqui no tempo Quinta-feira é o primeiro Dia primeiro Segunda-feira Dia 5 Tem o segundo Sobre New I.O.API Tá Uma API bem interessante Do Java É E Dia 8 De Lambda Tá Expressões Lambda Vai ser a cereja do bolo O recurso mais inovador E que o pessoal estava mais esperando Vou falar tudo sobre Lambda Para vocês Na quinta-feira da semana Que vem dia 8 Tá Webinar sobre Android Não vi quem perguntou Desculpa Webinar sobre Android Estamos pretendendo fazer Mas ainda não tem nenhum em mente Mas fique atento aí Que a gente vai mandar A gente vai mandar as informações É isso aí André Dia 1 do 10 Às 20 horas Horário de Brasília Tá galera Nós já estamos com quase 1.200 pessoas cadastradas E ainda falta 2 dias Para o Webinar Então Se espertem aí pessoal E ó Chama os amigos de vocês também Indica lá Fala para o pessoal participar É uma chance única A gente vai fazer um Webinar Eu estou esperando aí Com umas 2 horas Do Webinar Porque Tem conteúdo Forte aí E na verdade A ideia é fazer um Nos 3 Webinários A gente vai construir Uma aplicação do zero Nós vamos começar No dia 1º Essa aplicação Vou falar para vocês Depois que a aplicação é essa E depois A partir do dia A partir do dia 5 Daí No segundo Webinário Eu vou continuar E isso No dia 8 A gente encerra Vamos fazer uma aplicação Inteira Que daí depois Se você quiser usar Na tua casa Você vai poder usar Sem problemas Tranquilo Pessoal Então é isso Alguma dúvida Mais alguma coisa Alguém tem algo a falar Vocês não tem algo a falar Então Obrigado aí Pela paciência de vocês Vão lá comer agora Ficar disponível Para visualizar Para quem não puder Participar A gente está pensando Em liberar Por um tempo limitado O Webinar Então Tem gente que realmente Não pode Mas é que também Não dá para Conciliar o tempo Todo mundo Código fonte Nós vamos liberar O código fonte Depois Pode ter certeza Então é isso pessoal Sobre instalação Tem que instalar Alguma coisa Eu vou falar Sobre isso No dia do Webinar Eu vou levar O ambiente Desenvolvimento montado Mas eu vou ensinar Vocês O Webinar É sobre introdução Ao Java FX Então eu vou ensinar Vocês o básico E o básico Inclui inclusive Como que você Começa o desenvolvimento Então Vou falar das ferramentas Vou falar dos plugins Do Eclipse O que você tem que usar Nós vamos usar o Eclipse Mas NetBeans Também dá para fazer Sem problemas Até posso comentar No dia lá E basicamente É isso aí pessoal Então Vamos lá Comer então pessoal Se vocês estão trabalhando Ainda Escrevendo mais umas Linhas de código Antes de ir embora Boa sorte para vocês Cuidado com os Bugs E essa hora da noite Normalmente É aquela hora Que dá Aqueles bugs Inexplicáveis Que você só consegue Identificar no dia seguinte Então Cara Relaxa Desliga teu computador Vai para tua casa Amanhã Você chega descansado Em 5 minutos Você vai matar o erro Tranquilo? Pessoal Boa noite então Um abraço galera Até a próxima E aí Obrigado.